Gente, aqui é a Jufranco, tô aqui com a Laí, pra você dar oi E a gente vai falar, aí eu falo Estamos começando mais um e a gente grita Berro! Tá Pode ir? Pode Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Jufranco e hoje eu tô aqui com a Laí Oi, gente! E estamos começando mais um Berro! Eu tô com a mania de falar o ruim em todos os berros Porque eu não sei o que falar Hoje, como vocês podem ver É um vídeo diferenciado aqui no Berro Porém maluco, tanto quanto os outros De slime Sim, tô aqui com a rainha da slime Então tem que ser uma slime, não é mesmo? E ela vai perder Eu vou perder, sabe por que eu vou perder? Porque eu desafio a fazer uma slime com ele que eu não sei E ainda vendado Vendado, vendado Ó, eu vou usar esse álcool que, antes que vocês falem Que eu posso estar roubando Ele tá todo encapado de fita Jururu, não dá pra ver nada, juro, juro E eu vou fechar até o olho E o meu é só um tapa-olho mesmo Bem fofinho, por sinal Que todo mundo aqui usa nos desafios vendados Ele já é bem conhecido aqui no canal E a gente também veio aqui dar um aviso pra vocês Que dia 8 de dezembro vai ter o Power Slimes Connect Dessas 13h às 19h Com muitas atrações no clube hebraico Vai ser o maior festival de slime do Brasil E vai ter BFF Girls Elas vão cantar e elas arrasam muito Eu e o Pepe vai estar lá também E vocês não podem perder porque vai ser incrível Vamos começar o vídeo também, Joana? Tá, vai Ai meu Deus do céu Tá, calma Antes Eu não sei fazer lepto Eu não sei a receita Por favor, me explique Tá Receita Cola Espuma de barbeá Espuma de barbeá Creme Depois coloca a decoração E aí Ativar Coloca aos poucos, senão vai virar uma pedra Ok Também não coloca tão devagar, senão vai virar água É sério? Sabia não? Por isso que dá errado Eu faço assim, ó Eu coloco, aí fico uma hora mexendo Não, não dá errado Durante a minha vida inteira eu fui enganada Mas é isso, vai dar certo Agora vai dar certo Então, bora lá Bora lá Calma aí, deixa eu rapidinho Uma ova depois Deixa eu localizar as coisas Imagina se eu quero Ó, aqui tá cola Eu acho que eu já vou localizar Cola Espuma de barbeá Creme Vai virar uma bagunça Jesus Pronto Vieter Vieter Eu tô pronto, você Curentes, deixa eu ver que cores são Que cores são esses cores? A barra de gerença Pera, vai demorar, hein Tá dando certo ali? Não Pera Coisa te matar em mim Foi você? Você passa bem, né? Gente Tá, eu sei Tá bom, vai Vamos lá Pode começar? Vai Produção? Pode Vai, vai falando, tá? Vai, cola Primeiramente, eu vou achar cola, né? Achei Tá aberta já A minha não É Eu tenho que copiar Já tampa Você tá colocando uma tampa, Ju? Eu não vou colocar tudo não Coloquei muita cola, meu Deus do céu Pera Não vou tampar, não Eu vou colocar corante agora Colocou já a sua cola? Não, pode ir Eu quero rosa Isso é rosa? É uma boa pergunta Porque eu trouxe o corante de rosa em outro formato Aí agora eu sei Bicho, coloquei a mão na cola Tem ativador no meu Pode? Tem problema Ativador? Tem ativador no meu Coiva Ah, boa sorte Você não colocou cola ainda? Ju, não dá bem que ajuda aí Pera O que eu vou colocar agora? Tem Coloquei cola de cola Calma Colocou corante? Não Vai Cola corante Agora eu vou colocar meu glitter Vixi, eu esqueci onde tava Achei Pera Você tá colocando uma espuma? Pera 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 que foi Coloca pouquinho, tá? Gente, isso ficou ruim Colocou muita? Pera Eu não sei, eu não tô enxergando Ai, gente Tô com medo de não ter colocado o corante Ai Eita O que mais que tinha mesmo pra colocar? Ih, eu esqueci Se você não sabe imaginar eu Creme, creme Vai, eu tô misturando já Ih, foi cola no meu cabelo Vai Tô misturando Ai, gente, eu tô com medo Será que tem bastante espuma aqui? Eu não sei se eu coloquei muito Eu não sei nem se eu coloquei direito Pera Eu vou colocar mais corante Eu tô com medo Pior é se eu colocar outra cor agora Eu tô com medo Foi no meu tênis? Caiu Foi? Não Tem certeza? Tem Tá tudo bem Tá, vou confiar Foi só da mesa Tá Não, tudo bem Contanto que não suje o meu tênis, gente, pelo amor de Deus Gente, essa cozinha Agora eu coloquei no meu tênis Isso aqui é fácil pra mim, ó Bater, misturar Eu não sei fazer nenhum Eu faço muita comida em casa Então pra mim, tipo, é moleza, sabe? É a verdade, não minto Com certeza? Chama, chama, chama Chama ela Que ela vem Isso Vixe, tá Eu vou ativar Você já tá ativada? Tá ativada? Eu tô ativada já Pera Não foi você, né? Talvez Toma Ai, ai Que isso Toma Usa Não, não, não Depois eu adi Gente do céu Gente do céu Eu já tenho gostinho Agora me assusta Pera, cadê? Vixe Eu acho que minha topa caiu dentro do pote Ah, agora seu slime vai ser Crunch Vai ter tampinha no meio Pera Ó, tá dando certo pra mim Gi, você passa bem aí Esse slime tá virando slime Eu tô vendo o que que é o crente Esse aqui é de morango Gente, olha aí Olha a minha slime, ó Que linda, né? Tô com os dois Vai dar certo Eu tô sentindo Tô sentindo, gente Ai, que cheiro forte, né? Você colocou essência? É, essência? Fui eu Você colocou essência? Eu acho que você colocou Que corrente, cara Ou fui eu? Não, eu não coloquei essência Gi Você colocou essência? Você não colocou corrente Não, eu coloquei corrente Por que que eu coloquei essência e corrente aqui? É, porque um dá cheirinho E o outro dá cor Mas não tem que mudar cheiro Não tem que mudar cheiro Porque quando a gente vai saber O que que é o corrente? O que que é o negócio? Você vai dizer, mas vai me chocolate Você coloca essência e chocolate Fica mal bom Vixe Não, vixe Eu fujo muito Vixe, eu coloquei os outros Tá com ela na mão já? Já Ai, gente Essência deficiente é outra coisa, né? Ju, deu certo Olha que eu tô sendo que sou inimiga no jogo Mas tô tentando te ajudar, vai Olha a minha, já tá dando certo É, eu tô com medo Já colocou amor? Não, eu tô tentando abrir um glitter Eu já coloquei um monte de glitter Eu acho, eu não sei, né? Tá caindo, tô com medo Ah, que eu consegui Sou muito inteligente, cara Até de olhos fechados Ele vai vir com o gigante A minha cabeça Onde você pensa que vai Senta aqui Ainda não acabo Onde tá o outro? Deixa eu botar Gente Pronto, Ju, agora eu tô a passe de ganhar A minha cabeça tá quase pronta Por aqui Ah, não, você veio Tá perfeito E a textura É sério? Olha o valor da slime dela Pera, tem mais de fazer aqui Vou colocar a essência da minha Pera, não levanta Não, você já tá Calma Não se mexe Ih, já era De onde você colocou Sua essência Tô sentindo alguém aqui perto Credo Não tava boa Mudava pra melhor Com certeza que a gente ia mudar melhor Já tava bom Diz que ia mudar pra melhor Não tava muito bom Tava meio ruim também Tava ruim Agora parece que piorou O que você fez? Com a mão Olha, tá dando forma já Vai mexendo Acho que vai virar uma pedra Olha o choro da minha Nossa senhora Olha o choro da minha Ai, gente, tava sendo muito estranho aqui Você colocou a essência com o que? Sei lá, eu misturei as duas Cadê o ativador? Não ganha de manana É isso? Deve não? Cuidado Vai colocar Alguma outra coisa Já era Ai, gente, acho que o teu velho não Ixi Eu acho que o teu velho não Ai, gente Olha o cheirinho Eu faço de bicho Olha Uhum Eu acho que eu de bicho Fala de bicho Vai Tá mingau ainda? Vai Sei lá Que a minha pedra Da bode Ou não tá nada Ju, não tá virando nem comigo aqui Gente, eu posso desistir? Não Olha o barulhinho da minha Pronto A minha tá pronta Legal Jesus É Tá pronta Ou será que não? Vou até fazer uma manobra Tô com medo da manobra Tá Viu? Ó Ju, perdeu Tá, tirem as brindas Que a minha agora Descubra o que tem Como a boca Que eu não sei Mas eu tô falando Eu te perderei Nossa senhora Eu não consigo Tirar Tira a minha Espera Tira pra mim Eu fiz essa bagunça Nossa Eu acho Nossa Olha Gente, a minha tá bonita Tá pronta A maceia Ela tá perfeita O que deu errado Com a gente no país? Não deu errado Falta ativar Ela não quer ativar Continua A parte que todo mundo erra É achar que quando chegou nesse ponto Que deu errado Mas gente Ela vai mesmo com uma pegadinha Não, não deu errado Vai, continua Boa sorte Espera Tá dando certo Acho que não tá grudenta Tô com uma bonita E aí? Doeira Ela tá meio quebradiça Deixa eu ver Espera Deixa eu tirar da minha boca Mara, tem coisa até no meu braço Teve uma hora Teve uma hora que eu tinha pegado o ativador Mas eu não tinha pegado Amolete Amolete Viu? Foi só mexer Foi só colocar o ativador Viu? Não tá de vinho Bom gente, já estamos aqui com a mesa limpinha Só com os ingredientes que vamos usar Ingredientes não Com os enfeites Só quero mostrar para as pessoas que duvidaram de mim Assistindo o vídeo que eu consegui Tá vendo? Vai fazer barulhinho Vai fazer barulhinho Depois que eles colocam glitter em cima Depois que eles colocam glitter em cima Depois que eles colocam glitter em cima E o Charm Você vai achar mais legal, vai? Ah, eu também acho Porque a slime é muito difícil Eu não quero Não quero agregar mais para mim Ó, gente Eu vou escolher esse Charm Que é de Mickey Achei muito fofo Tá, vai Agora é a hora, né? Ah, eu tô me sentindo realizada Sabe aqueles vídeos aplicatórios? Tá igualzinho Vamos fazer teste? Já sei A gente não fez Vai Clique Clique? Aham Tá, né? Tá Vai Esticar Mas quebrar já era? Quebrou Não quebra Ó Tá, acho que ficou melhor, né? Pum Vai Bolha Ah Eu vou fazer bolha Vai fazer a sua primeira Vai Tá confuso Vai Boa Tá minha vez Vai Eu não tô conseguindo Ah Vai Fez É Aquelas E que mais? E E Flip O que que é flip? Vai Tem que ser esse aqui, ó É um teste Ah, eu sei fazer isso Vai Pode fazer assim, ó Faz Olha só as coro boas Vou deixar aqui toda a mesa A guardada do pote Essa aqui parte de mim é um perigo, gente Ficou boa, não ficou? Você, ó Se você aprovar Que você quer Manja dos paranauê Pra mim ficou perfeita Tá Tá aprovada, olha aí Então é isso, as duas ganharam Bate aí, conseguimos fazer Slime de olhos fechados Bom, gente, esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Deixem muito like, se inscrevam no canal Votem aqui embaixo nos comentários qual foi a slime preferida de vocês Tanto em clique, bolha, flip Tudo Tudo Isso aí E também coloquem nos comentários se vocês querem que a Leia volte mais Pra mais desafios de slime aqui no Beco E até o próximo Lembrem que dia 8 de dezembro estaremos no Power Slimes Connect O maior e melhor evento de slimes do Brasil A gente espera todo mundo lá, vai ser demais E também até o próximo Beco Beijo Tchau